Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Errei na Matemática. Hoje nós vamos resolver esse exercício. Calcule o valor de cada potência. Pessoal, se aparecer essa palavrinha aqui, potência, você já sabe que é um número com expoente. Beleza? E para estar resolvendo as potências, a gente precisa entender como resolve. Nós precisamos entender, nós precisamos saber as propriedades de potência. Propriedades de cada uma das potências. Propriedades, tá bom? E a propriedade da primeira potência aqui, que a gente vai resolver, é essa daqui. Quando eu tiver uma base elevado a um expoente m, elevado a um expoente n, o que vai acontecer? A gente vai repetir a base e vai multiplicar os nossos expoentes. Então, nesse caso, eu tenho ali, ó, menos meio, tá? Eu vou ter menos meio, elevado a duas vezes três. Duas vezes três é igual a seis, beleza? E aí, esse seis aqui, ele está elevando os dois números ali dentro. Ele está elevando a fração por inteiro. O primeiro passo que a gente tem que perceber é que se o meu número do expoente é um número par e o sinal é negativo, o meu resultado vai ser positivo. Na verdade, quando o expoente é par, não importa o sinal dentro do parênteses, sempre vai ser positivo. E aí, eu tenho um elevado a seis, né, um elevado a sexta potência é igual a um, pois um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, é igual a um, tá bom? E dois elevado a sexta potência vai ser igual a sessenta e quatro, porque será duas vezes dois, vezes dois, seis vezes o número dois, tá bom? Beleza? Então, a nossa primeira resposta é a resposta de mais um sobre sessenta e quatro, ok? Então, vamos para a nossa segunda alternativa. A propriedade que nós iremos utilizar ali é a seguinte, sempre que a gente tiver uma base elevada a um expoente negativo, por exemplo, elevado a menos n, m, como que vai ser, como que vai ficar aqui essa potência? Perceba, sempre que a gente tiver um número negativo no expoente, a gente vai inverter, ó, a gente vai colocar um sobre a elevado a m positivo. Perceba que eu coloquei o número um ali, porque o a, ó, esse azinho aqui, ó, não tem ninguém embaixo dele, é como se existisse o número um. Então, por isso que a gente inverteu ali a nossa fração ali, né, quando todo número inteiro tem como... Como denominador o número um na fração, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar o sinal negativo ali dentro, né, porque o sinal negativo já está ali. Vamos inverter a nossa base, a minha base é 5 sobre 3, vai ficar 3 sobre 5, perceba que o meu número 3, que era o denominador, subiu, né, olha aqui, ó, o meu número 3, ele saiu dali e subiu, virou numerador, e o meu numerador, que era o número 5, desceu e virou denominador, beleza? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? O meu expoente, ele vai continuar, só vai inverter ali o sinal de negativo para positivo, ok? E aí, a gente vai resolver isso aqui, ó, como eu tenho ali um expoente ímpar e a minha base tem um número negativo, o sinal de negativo, ele vai continuar. E aí, eu vou ter 3 ao cubo é igual a 27, beleza? 3 ao cubo é igual a 27 e 5 ao cubo é igual a 125, ok? Então, a resposta aqui da nossa segunda alternativa é menos 27 sobre 125, pessoal. E o detalhe, tá, ó, essa propriedade aqui é da nossa primeira alternativa, já essa outra propriedade é da nossa segunda alternativa aqui que a gente está resolvendo. Agora, vamos para a nossa terceira, pessoal. Veja bem, aqui eu tenho, presta bem atenção, ali eu tenho menos meio, preste bem atenção no que eu vou escrever aqui, ó, menos meio elevado, eu vou repetir lá, vou repetir essa alternativa aqui para que vocês possam ver melhor. Eu tenho menos meio elevado a 2 ao cubo, tá? Perceba que isso aqui, isso aqui é diferente disto aqui, ó, preste bem atenção no que eu estou colocando, hein, presta bem atenção. Isso ali é diferente disto aqui, olha só, perceba a diferença. No primeiro caso, o 2, ele está sendo elevado ao cubo, tá, ó, o 2, ele está sendo elevado ao cubo, beleza? Na segunda alternativa, que é essa daqui, ó, nós temos uma potência de uma potência. É diferente, vocês podem ver que o número 2, ele está dentro do, ele está dentro do colchete e fora do parênteses. Já o número 3 está fora do colchete, então, neste caso, a gente multiplicaria como a gente fez lá no primeiro caso, beleza? Já nesse daqui, né, nesse caso aqui, ó, preste bem atenção, nós não temos colchetes e nem parênteses separando o 2 do 3. Então, neste caso, a gente vai agir de uma outra forma. Mas deixa eu estar apagando aqui para estar facilitando aqui a visão de vocês. Preste bem atenção no que vai acontecer, porque, nesse caso, eu vou repetir aqui, ó, o meu menos meio, tá, eu vou ficar com menos meio, elevado ao quê? 2 elevado ao cubo, pessoal, é a mesma coisa que o número 8, ok? É a mesma coisa que o número 8. Então, se eu tenho o meu expoente igual a 8, eu tenho o meu resultado positivo. Eu vou ficar com mais, mais o quê? 1 elevado à oitava potência é igual a 1, né? O número 1 elevado a qualquer expoente, diferente de zero, ou melhor, diferente de zero, não. O número 1 elevado a qualquer expoente positivo, ele vai ser sempre o número 1. E agora, o meu número 2 elevado à oitava potência vai ser igual a 256. Por quê? Se você pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 8 vezes, você vai encontrar o resultado igual a 256. Então, nesse caso, a nossa resposta é essa daqui, ó, 1 sobre 256. Bom, vamos passar aqui agora para as próximas questões que eu trouxe, tá? Trouxe aqui a questão em números decimais agora, né? Para vocês entenderem como que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou transformar esse número decimal em fração. E aí, como que a gente faz isso, professor? Primeiro, ó, eu coloco aqui em sinal de negativo, traço aqui aquela barra de fração, repito o número que está ali dentro, ó, sem a vírgula. Eu coloco o número 12. Perceba agora um detalhe. Eu tenho apenas um número depois da vírgula, que é o meu número 2. Então, eu sei que esse número 2, esse 12, né, ele vai ficar sobre 10, ok? Sobre 10 elevado a menos 2. Professor, peraí, não entendi. Por que que a questão ficou desse jeito? Porque quando a gente tem um número com vírgula e a gente quer transformar em fração, a gente olha para a quantidade de números que tem depois da vírgula. E a quantidade de números depois da vírgula, na verdade, é a quantidade de zero acompanhada do número 1. Então, se eu tenho um número depois da vírgula, eu tenho ali como denominador o meu número 10, beleza? E aí, como que vai ficar agora a nossa questão? Primeira coisa, a gente vai inverter a base, tá? Vamos inverter a nossa base. Como assim, professor? Olha só, eu vou ter ali, tá? Eu vou ter menos 10, olha, eu invertendo a base aqui, sobre 12, menos 10, sobre 12, elevado ao quadrado. Agora, o meu número 2 ali, no expoente, ele ficou positivo, tá bom? Ele ficou positivo. Professor, você pode estar simplificando essa fração. Eu posso, para ficar mais fácil para a gente resolver, ó. Eu posso estar simplificando por 2, ó. Dividindo 10 por 2 e dividindo o número 12 por 2, beleza? Para facilitar a nossa conta. E aí, eu vou ter como resultado, ó, menos 5, tá? Menos 5, por quê, professor? Porque eu dividi 10 por 2 e aqui o número 6, porque foi 12 dividido por 2, elevado ao quadrado. Bom, se é o quadrado, o meu expoente aqui é um expoente de número par, eu sei que o meu resultado vai ser um número positivo. O quadrado de 25, o quadrado de 5, na verdade, é o número 25, porque é 5 vezes 5. E o quadrado de 6 é 36. Então, a nossa resposta final, professor, vai ser 25 sobre 36. Vai ser 25 sobre 36. Ou, se você quiser deixar em forma de número decimal, você vai encontrar o resultado 0,694. Só que esse 4, ele continua toda a vida. Então, a gente coloca esse sinalzinho ali em cima. Beleza? Vamos para a nossa próxima. A nossa próxima aqui, eu tenho um expoente negativo. Essa está bem fácil. O que a gente faz? A gente repete a base, inverte a base, na verdade. O 2 vai para cima, o 3 vai para baixo, e o nosso expoente fica positivo. Nesse caso, eu vou ficar com 2², que é igual a 4, e 3², que é igual a 9. Resultado final, 4 sobre 9. Tranquilo? Bem fácil? Bem tranquilo. E a nossa última aqui, o mesmo esquema, é o número decimal. Eu vou repetir o número sem a vírgula. Vou olhar ali para a quantidade de números depois da vírgula. Eu tenho apenas o número 1. Então, eu tenho 1 sobre 10. A quantidade de números depois da vírgula representa a quantidade de números de zeros, no caso. E aí, eu tenho aqui elevado a menos 1. Bom, se eu tenho uma fração elevada ao expoente menos 1, eu inverto a base. O 10 vai lá para cima, e o número 1 vai lá para baixo. E esse 1 fica positivo. Então, eu tenho, na verdade, ali o meu resultado igual a 10. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a resolução desses exercícios. Foi uma resolução que eu não perdi muito tempo com muitos detalhes, mas que deu para você entender e aprender. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever, se você não for inscrito no canal. E até a nossa próxima videoaula. Eu fui! Não esqueça de se inscrever, se inscrever.